O Flamengo disputa o Mundial de Clubes e tem a chance de conquistar o maior título de todos. Mas pra chegar na Copa do Mundo de Clubes, eles tiveram que jogar demais 2022. E o ano passado pra eles foi muito doido. Os caras foram vices duas vezes seguidas, tiveram derrotas por seus rivais, mas depois deram uma volta por cima conquistando títulos gigantes. Então nesse vídeo a gente vai ver um resumo de como foi a temporada de 2022 do Flamengo. Do início ao fim, bora! Mas antes da gente ver a trajetória do que foi um dos melhores anos da história do Flamengo, quero mostrar pra vocês um jogo de futebol online gratuito, que se tu acompanha o canal, tá ligado? O Futebol Team! A ideia do jogo é você ser um jogador, escolhendo as características e tals, se juntar com outros jogadores reais e entrar num time pra disputar campeonatos. Olha só alguns dos melhores times do Futebol Team! Tem esse New York Red Bulls aqui, olha só que timaço! O jogador tem quase 200 de overall. Também tem esse Brasil que é FC, que é outro timaço também, só tem jogador com overall alto. E esses times do Futebol Team disputam vários torneios. Primeiro são as ligas, que tem várias divisões, e os melhores de cada vão pro torneio dos campeões. Além de ter também a Copa e o torneio europeu. E eu também criei o meu clube, o Soccer United. É, dá pra ver aqui que não é aquela coisa tão forte sim também. Pelo menos tem eu e o Gustavo com overall de 70. Ah, e o Futebol Team é um jogo global, então tem vários servidores. O meu tá nesse, que tem a bateria dos Estados Unidos. Então se tu quiser ver como funciona o Futebol Team, e até entrar no meu time, corre aqui pro primeiro link da descrição e confere. Então beleza. O Flamengo tinha terminado o ano de 2021 como vice do Brasileirão, vários pontos atrás do Atlético, e vice também da Libertadores. Sob o comando do Renato Gaúcho, eles chegaram na final da Liberta, mas acabaram perdendo pro Palmeiras. Aí depois disso, o Renato Gaúcho saiu, e na virada de 21 pra 22, o Flamengo anunciou o português Paulo Souza, que tava comandando a seleção polonesa. E junto da chegada dele, o Flamengo se reforçou com a contratação do Marinho, vindo do Santos, comprou de fato o Thiago Maia, que tava só emprestado, trouxeram o Fabrício Bruno do Bragantini, lá vai. E também tiveram saídas. O principal foi o Michael, que foi vendido pro Aurilau da Arábia Saudita. Mas beleza, o Flamengo no ano anterior não tinha levado nenhuma das grandes taças. No máximo a Supercopa do Brasil e Carioca. Então com Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Davi Luiz e companhia, tavam com muita vontade de levantar as taças. Aí a primeira partida oficial do ano, foi no dia 26 de janeiro, contra a Portuguesa no Carioca. Mas logo nas primeiras partidas do ano, veio uma decepção. No dia 20 de fevereiro, foram disputar a Supercopa do Brasil contra o Atlético, e fizeram um jogão, levando ela pros pênaltis. Aí infelizmente pro Flamengo, o goleiro Everson tava inspiradas, e o Atlético ganhou. O Fla ficou com o vice na primeira decisão do ano. Mas tá, depois disso, eles continuaram disputando estadual, e tinham tudo pra levar o quarto título seguido. Já tinham sido campeões de 2019, 2020 e 2021, e com duas vitórias sobre o Vasco, alcançaram a final de novo. Aí na decisão, ia encarar o Fluminense, que tinha sido vice nas duas últimas edições. Então acharam que a taça tava na mão. Só que aí, na partida de ida, o Flamengo não conseguiu marcar, e nos últimos minutos, Cano mete dois gols pra derrotar o Fla. E na volta, ficaram só no empate. Então o Flamengo terminou com o vice. Mais uma decisão que perdiam. Que loucura, duas finais, dois vices. Além dos vices que já tiveram no ano anterior. Mas não podiam deixar abalar. Tinham que levantar a cabeça, porque alguns dias depois, iam fazer sua estreia no Brasileirão e na Liberta. Aí na Liberta, caíram num grupo que tinham que tomar cuidado. Com talheres, Universidade Católica e Esporte em Cristal. E na estreia, já mostraram que não tava de brincadeira. Metendo 2x0 no Esporte em Cristal fora de casa. Mas se no Continental começaram com tudo, na estreia no Brasileirão, enfrentaram o Atlético Goianiense e empataram em 1x1. Escorregaram ali. Aí na fase de grupos da Libertadores, os caras destruíram. Depois de ganhar a primeira, derrotaram o Talheres em casa, Universidade Católica fora. Depois empataram com o Talheres fora. E na sequência, ganharam as duas últimas partidas. O Flamengo nessa fase de grupos, teve 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Então só olhando os números da Libertadores, parecia que o Flamengo de Paulo Souza tava voando. Mas na verdade não. Além de problemas de relacionamento dentro da equipe, no Brasileirão, estavam indo muito mal. Os caras até tiveram vitórias importantes, como um 3x1 no São Paulo. Mas da primeira até a décima rodada, o Flamengo só tinha ganhado 3, empatado 3 e perdido 4. Pois é. E algumas dessas derrotas foram vexatórias. Como 1x0 do Botafogo no Maraca. Aí quando perderam pro Fortaleza no Maracanã também, ficou muito claro que o Paulo Souza logo logo cairia. Até que no dia 8 de junho de 2022, veio a Gota d'Água. Depois de perder pro Fortaleza, o Flamengo encarou o Bragantino e foi derrotado de novo. Então o Paulo Souza foi demitido do cargo. Depois de só 6 meses, foi mandado embora. E logo na sequência, no dia 10 de junho, já anunciaram um novo técnico. Dorival Júnior. O Dorival já tinha trabalhado no Fla entre 2012 e 2013. E em 2018. Aí antes de ir pro Rio, ele tava no Ceará fazendo uma baita campanha. Então foi chamado e assumiu o posto. Aí antes de ser demitido, o Paulo Souza liderou o Flamengo na estreia da Copa do Brasil. Quando ganharam as duas partidas contra o Autos do Piauí. Mas beleza, agora o Fla tinha um novo treinador. E na sequência, jogos seguintes, os caras balançaram muito. No dia 11 de junho, tomaram 3x1 do Inter. Depois ganharam do Cuiabá. Mas aí levaram 2x0 do Atlético Mineiro. E nas oitavas da Copa do Brasil contra o mesmo Atlético, tomaram 2x1. Ah, e naquela vitória contra o Cuiabá, os caras tiveram uma derrota azaça. Porque o Bruno Henrique teve simplesmente a lesão mais grave de sua carreira. Que o tirou de fora do resto da temporada. Sim, esses dias foram realmente muito turbulentos. O Dorival tinha que arrumar o time o quanto antes. Porque a partir daí, ia ter não só o jogo de volta contra o Atlético. Mas também o mata-mata da Libertadores. Aí alguns dias depois de perder pra Atlético o Gabigol provocar o galo, o Flamengo encarou o América Mineiro no Maraca e precisava mostrar serviço pra torcida. Então foi com tudo, meteu 3x0 e deu um alívio na situação. Mas a partida que o Flamengo mostrou que tava com tudo mesmo foi no dia 6 de julho. Quando no jogo da volta das oitavas da Libertas contra o Tolima, tiveram uma noite simplesmente mágica. O Flamengo já tinha ganhado do Tolima na ida por 1x0. Mas detalhe, foi um jogo onde os colombianos tiveram mais posse de bola, mais finalizações e lá vai. Então pra volta tava tudo aberto. Aí logo quando começou, aos 5 minutos de jogo, o cara que ia brilhar muito e se tornar o artilheiro abriu o placar. Aí depois o Tolima fez contra e no segundo tempo o Flamengo fez a festa. Os caras meteram mais 5 gols e fecharam o placar da volta em 7x1. Mano, 7x1. Que goleada. E o astro da noite foi o Pedro, que marcou simplesmente 4 vezes. Loucura. Então os caras estavam com moral e quando finalmente chegou o dia de encarar o Atlético de novo, foram com tudo. O Flamengo era obrigado a ganhar e com 2 gols já as canhetas os caras conseguiram a classificação. Deram a volta por cima. O Flamengo eliminou o que talvez era o adversário mais difícil da Copa do Brasil e se tornou um dos favoritos pro título. Então os caras estavam classificados pras quartas dos dois torneios. E se o time já tava forte, eles não se contentaram e fizeram contratações simplesmente impressionantes. Cara, o Flamengo já contava com o goleiro Santos e no mês de julho contrataram jogadores como Eric Pulgar vindo da Fiorentina, Arturo Vidal da Inter de Milão e Everton Cebolinha do Benfica. Olha isso! O Flamengo pagou 14 milhões de euros pelo cara e sua vinda foi uma das maiores da história do futebol brasileiro em valor de transferência. Então se reforçaram demais. Mas no Brasileirão estavam muito atrás do Palmeiras e era muito difícil passar eles. Então concentraram suas forças nos outros torneios que estavam disputando. Aí no final de julho foram pro jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O adversário era o Atlético Paranaense e no Maraca o Flamengo foi com tudo. Eles simplesmente dominaram o jogo e o Atlético não deu nenhum chute certo no gol. Mesmo assim em 90 minutos ninguém marcou e ficaram no 0x0. Tipo o Flamengo empatou no Maraca. Então agora tudo ia ser decidido na casa do Atlético. Aí no mês seguinte foram pra Arena da Baixada pra desempatar e jogando em casa o Atlético tava 15 jogos sem perder. Imagina! Mas bastou uma jogada de higiene do Pedro pra acabar com essa invencibilidade. Aos 12 do segundo tempo Rodinei cruza pra área e Pedro dá uma bicicleta incrível pro gol. Véi que golaço o Pedro tava voando demais. Então com essa pintura o Flamengo ganhou do Atlético e chegou nas semis da Copa do Brasil. Deram mais um passo. Aí nesse meio tempo entre o jogo de ida e da volta o Flamengo disputou outra quarta de final a da Libertadores. E com certeza a Liberta era o principal objetivo da temporada do Flamengo. Aí valendo vaga pras semis caíram contra um time muito difícil. O Corinthians tinha eliminado o Boca então ia ser um baita confronto. Mas no dia 2 de agosto na Neokímica Arena o Flamengo com a Rascaeta e Gabigol conseguiu meter 2x0 fora de casa. Foi um jogo equilibrado. Mas eu fui lá conseguiu meter duas bolas na rede. Aí na volta no Maraca só confirmaram a classificação com outra vitória por 1x0. O Flamengo passou com muita propriedade e tava nas semis de mais um torneio. E valendo vaga pra decisão da Copa do Brasil coisa que o Flamengo não disputava desde 2017 caíram contra um time que queria muito levar a taça e quebrar com essa zica de nunca ter conquistado. O São Paulo. O São Paulo só tinha chegado em uma final em sua história na edição de 2000. Então no dia 28 de agosto foram pro Morumbi decididos a ganhar do Flamengo. Mas logo quando começou a qualidade técnica do Flamengo se mostrou superior e logo aos 12 já abriram um placar com o João Gomes. Aí depois disso o São Paulo começou a atacar demais e dominou o jogo em muitos momentos tendo muitos chutes ao gol. Mas na segunda etapa Gabigol joga um balde joga fria fazendo o segundo e depois o São Paulo diminui com o Nestor no finalzinho Everton Cebolinha faz o terceiro. 3x1 fora de casa. Colocaram um pé na final. Aí né mesmo com o placar o São Paulo jogou bem na ida. Então muitos São Paulinos tinham esperança. Só que no maraco o Flamengo ainda fez outro e se classificou pra decisão da Copa do Brasil. Aí se nessas semis tomaram muito mais chutes ao gol ganhando sem aquela dominância na Libertadores o negócio foi muito diferente. Valendo vaga pra decisão da Liberta eles encararam um time não muito forte. O velho Sarsfield. Tá certo que o velho já conquistou uma Liberta e um Mundial nos anos 90 mas recentemente não ganharam nenhum campeonato argentino. Então o Flamengo já era o favorito e quando foram pra ida lá no estádio José Amalfitano em Buenos Aires passaram por cima. Aos 32 do primeiro tempo o Pedro abriu o placar depois antes de acabar a primeira etapa Everton Ribeiro faz outro e na segunda etapa vem o mais. Aos 16 minutos Pedro faz mais um e aos 38 ele consolida o seu hat-trick colocando 4x0 no placar. Véi o Flamengo derrotou um clube argentino na Argentina por 4x0 tipo isso é uma coisa impressionante. Então a vaga já tava praticamente garantida e na volta o Vélez até deu um sustinho marcando o primeiro mas depois o Flamengo virou com o gol do Pedro e do Marinho e se classificou pra final da Libertadores também. Véi olha só que campanha incrível que os caras vinham fazendo. Na Libertos os placares agregados foram 8x1 3x0 e 6x1 estavam invictos e ganharam todos do mata-mata mas a Estilha em disputar a grande final da Libertadores em jogo único foram disputar a final da Copa do Brasil em partida de ida e volta contra um adversário que já tinha enfrentado antes o Corinthians o Timão chegou na final passando justamente pelo rival do Fá e diferente do Rubro Negro essa era a única tasca que estavam disputando no Brasileirão também praticamente não tinha chance então na ida na Neokimicarena o jogo foi muito equilibrado os dois tiveram chance de abrir o placar logo no primeiro minuto o Gabigol deu um chute pra fora e o Yuri Alberto até chegou a ficar de cara pro gol mas teve o chute bloqueado aí na segunda etapa o Cássio chegou a defender uma debaixo da trave e o Davi Luiz mandou uma bola no travessão mas ninguém fez e ela foi pra uma araca empatada era como uma final de jogo único e se o Flamengo não passou pelo Cássio em São Paulo logo aos 7 minutos de partido o Pedro recebe do Everton Ribeiro e manda pra dentro o Flamengo abriu o placar muito rápido aí foi passando o tempo e o Corinthians até ia pra cima mas não passava do goleiro Santos parecia que iam conquistar a taça sem sustos mas se a torcida do Flamengo achou que o título tava na mão aos 37 do segundo tempo num bate e rebate na área Juliano consegue chutar pra empatar ela acabou empatada e ia ser decidida nas penalidades aí quando começou parecia que o Corinthians ia levar porque na primeira cobrança do Flau o Cássio pegou mas depois o Fagner mandou pra fora e na sétima cobrança do Corinthians o Matheus Vital bateu pra fora também então tudo ficou nos pés do Rodinei que chutou firme e marcou o gol do título o Flamengo derrotou o Timão e ganhou sua quarta Copa do Brasil na história 1990 2006 2017 2022 tipo depois de dois vices no ano finalmente levaram a taça e o melhor jogador do torneio foi ele Arrascaeta o cara joga demais a Copa do Brasil é um negócio gigante mas a final mais importante tava pra acontecer ainda no dia 29 de outubro valendo a Copa Libertadores a decisão ia acontecer no estádio monumental em Guayaquil e quando tava no mata-mata todo mundo imaginou que ela seria contra o Palmeiras mas nas semis o Atlético de Filipão passou pelo time do Abel de uma forma impressionante e chegou na final então o Flamengo era o favorito máximo mas quando começou o furacão deu perigo e quase abriu o placar com um chutaço na cara do gol que foi pra fora aí depois disso o Flamengo se recompôs e se o jogo se mostrava equilibrado aos 42 minutos o zagueiro do Atlético ganhou o segundo amarelo e foi expulso aí com o jogador a mais em campo só alguns minutos depois nos acréscimos do primeiro tempo Everton Ribeiro tabela com Rodinei cruza na área e Gabigol coloca pra dentro abrindo o placar o Gabi marcava o seu quarto gol em finais de Libertadores e colocava o Flamengo na frente aí com o jogador na menos no segundo tempo o Atlético não conseguiu levar muito o perigo então ninguém mais fez e o Flamengo se sagrou campeão da América em 1981 2019 e 2022 o Flamengo conquistou mais uma Libertadores e garantiu vaga pra mais um Mundial de Clubes e o melhor jogador da competição o rei da América foi ele o Pedro e foi o artilheiro com incríveis 12 gols os caras mostraram tudo que tinham pra mostrar estavam no topo do continente e mesmo perdendo 3 dos últimos 4 jogos do Brasileirão terminaram o ano muito bem muita gente nem lembra mas na última rodada os caras perderam pra vai em casa aí beleza perdendo os últimos jogos o Brasileirão o Flamengo terminou o campeonato em quinto e chegou ao fim a temporada de clube de 2022 e de janeiro a dezembro o maior artilheiro do clube não foi um e sim dois o Pedro e o Gabigol marcaram 29 vezes cada um contando com todas as competições sim o Pedro marcou mais na Liberta enquanto o Gabigol fez mais no estadual tá ligado aí depois disso veio a Copa do Mundo e 4 jogadores do Flamengo foram convocados o Varela e a Rascaeta pro Uruguai e Pedro e Hércio Ribeiro pra seleção brasileira anunciou sua saída ele não teve o contrato renovado e no mês de dezembro o Flamengo anunciou a contratação do ex-técnico do Corinthians Vitor Pereira aí além dele já na virada de ano o Flamengo contratou ninguém menos que o Gerson o cara foi comprado de volta do Marcella por incríveis 92 milhões de reais e se tornou a maior transferência da história do Brasil que loucura vamos ver como vai ser esse ano de 2023 pro FLA, hein? e aí, gostou desse vídeo? quer que eu faça um resumo da temporada do seu time? comenta aí embaixo não se esqueça de conferir o Futebol Team o link tem na descrição e dá uma olhada nos meus outros vídeos tenho certeza que tu vai gostar muito então beleza valeu e tchau e aí